o povo abençoado do brasil do mundo canal giro na roça mais uma vez com vocês trazendo novidades pessoal povo do brasil e do mundo pessoal nós hoje estamos aqui no povoado bastante interessante aqui da cidade de salgado ok estamos com essa chácara ela começa aqui ok 40 metros de frente toda morada na frente com essa casinha ok muito boa essa propriedade para quem quer sossego quem quer paz morar num lugar pacato sossegado logo aqui pertinho tem um campo de futebol tem alguns vizinhos aqui ok mais vizinhos para cá aqui tem outro vizinho lá tem mais vizinhos localzinho bom de morar sossegado para quem quer um sossego final de semana vocês moram aí nas capitais é as grandes capitais aí se mora em aracaju aqui a capital mais próxima aqui de salgado quer um lugarzinho para morar ou passar final de semana já encontrou aqui no canal giro na roça vem pra cá vem ser feliz canal giro na roça trazendo mais novidades para vocês que acompanha os nossos trabalhos ok pessoal chácara top aqui na cidade de salgado ok olha aqui aqui entrada da chácara ok vai até aquele mundo ali finalzinho do muro ali que já é do vizinho proprietário plantou muito milho aqui ok é uma propriedade planha totalmente planha ótima para o plantio fazer uma horta ok planta macaxeira planta milho já tem esse pé frondoso aí de manga manga espada com esse vizinho aqui que é um pé de abacate a oportunidade para vocês que procuram uma propriedade aqui no interior do estado para passar um final de semana diferente com a família de repente bota uma piscina aqui né do lado ou uma piscina aqui no fundo e com a família né ok canal giro na roça trazendo muitas novidades para vocês ok 2024 estamos na metade do ano de 2024 e não vamos parar de trazer novidades para vocês aqui a propriedade tem bastante coqueiro ok eu estou debaixo dessa mangueira centenária aí ó mangueira centenária ok bota muito e aqui a propriedade tem bastante coqueiro tem esse bananal aqui ok tá produzindo tem algumas laranja aqui desse outro lado aqui é um pé de abacate abacate já eu vou botar aqui também botando muito botou muita mangueira botou muita manga proprietário disse que botou muita manga ok aqui estão os coqueiros mas nasceram mais coqueiros essa parte aqui do lado que tem algumas laranjeiras entendeu mas essa parte do lado aqui pode se fazer o alpendizinho para botar a garagem botar o carro mas o alpendizinho aqui do lado da casa o que a casa é aqui é o alpendizinho aqui no fundo da casa ok aqui é um banheirozinho e aí faz o alpendizinho e botar a garagem aqui do carro ok as laranjeiras botando aqui estão botando ok esse sítio aqui tem uma tarefa e meia e média ok uma tarefa e meia de terra terra planea terra boa de trabalhar de limpar ok aquelas pessoas estão procurando um lugarzinho menor para não ter muita terra para estar cuidando muita coisa né então já tem aqui um pedacinho de terra bom é todo plano é quanto milho aí então é aqui esse muro aqui é do vizinho mas aí o sítio esse sítio aqui esse aqui ele vem aí vai por trás agora do sítio do vizinho o sítio do vizinho para e ele continua aqui entendeu olha vai pra cá tá todo plantadinho de milho ótima oportunidade para vocês que acompanham os trabalhos do canal giro na roça ok pessoal vem para cá para o canal giro na roça propriedade com uma tarefa e ideia com uma casa apenas 70 mil reais para vocês que estão procurando aqui uma oportunidade no interior do estado ok até aqui pessoal olha então é como eu falei aqui é o sítio do vizinho o vizinho o sítio do vizinho aqui é o muro tá certo lá de cá é do vizinho e lá de cá é dessa propriedade que nós estamos anunciando aqui no canal giro na roça ok tá lá casinha sítio todo plano ok como falei bom de de plantar de cuidar da terra detalhe não tem pisarra nenhuma toda a terra é assim ali terra boa plantio é aqui a terra boa entendeu se adubar aqui e bota aí é o milho como tá vindo entendeu terra planha e areia arenoso para você plantar a sua a sua a terra boa essa terra aqui ok você vai vir para cá para o canal giro na roça vem ser feliz aqui é traga sua família compre essa propriedade e seja feliz morar no lugar sossegado entendeu trazer sua família para o lugar sossegado e aqui é aqui são os coqueiros tudo botando é porque estão tudo botando aí entendeu porque ele é aquele coqueiro que dá os coco amarelinho né coco medicinal aqui ó ok aqui ó terra boa só no canal giro na roça você encontra aquele aí é olha que beleza aí é o plano dessa terra a quanto milho aí é vai dar muito milho aqui ok 70 mil corre para cá para o canal giro na roça por você tá adquirindo esse pedaço de terra aqui interessante aqui na cidade de salgado ok nós estamos aqui a 20 quilômetros a botar 20 quilômetros do centro de salgado ok no máximo vou medir certinho botar no máximo mais 20 quilômetros do centro de salgado você mora num lugar sossegado aqui ok vem para cá vem para o canal giro na roça você quer capaz que é sossego aqui dá para você criar fazer um coxozinho é criar carneiro ali faz um coxo entendeu vai criar criar seus carneirinho aqui dá para você para aqueles que gostam de criar criar boi não há uma cabeça que não dá para muito eu sei criar uma cabeça duas cabeças aqui né uma vaca um um bezerro né você gosta de leite né para ter leite aqui é você pode criar também entendeu pode criar carneiro pode criar criar uma vaca não vai criar muito porque não dá né mas criar uma ou duas no coxo né viu e aí é terra boa tô dando aqui no terreno todo para você perceber você tá olhando aí a terra aí ok não tem pisarro ok aqui é resto de construção acho que tem alguma alguma algum algum barracão aqui algum barraquinho aí foi arrancado aqui é a terra de construção mas é terra boa aqui ok toda a terra terra boa é tanto que o milho tá vindo com vontade e aí é como o milho tá vindo você percebe aí é toda terra boa bom então vem para o canal giro na roça escolhe esse dinheiro aí da sua conta e invista no que realmente vai te dar futuro que é terra ok quem compra terra completa a frase não erra quem compra a terra não erra ok em vista no que realmente vai me fazer feliz em vista em terra minha mãe já dizia esse ditado aí meus antigos né os antigos dizia esse ditado né quem compra a terra não erra não erra né aqui aqui o vizinho plantou milho também é ok vizinho plantou milho logo ali é um campo de futebol lá mais longe ali um pouquinho um pouquinho o campo de futebol aqui pode fazer aqui um paiozinha aqui é um chalézinho para ficar aqui no final de semana aqui é dar tudo plane muito bom muito bom mesmo pessoal aqui eu gostei dessa propriedade e tá num precinho bom bom mesmo viu vem pra cá e sejam rápidos né ligue ricardo aí separe esse pedaço aí pra mim que é meu aí sejam rápidos e entre em contato com o canal giro na roça não percam essa oportunidade ok canal giro na roça vem ser feliz aqui aqui é o final ok aqui essa parte daqui é uma mata ok da da fazenda vizinha aí ok mas tá cercadinho tá vendo aí como tá cercado você só vai para aqueles que compraram e vai só o que dá um melhoramento mínimo na cerca tá vendo aí melhoramento mínimo na cerca ok vai gastar o mínimo aqui e também pelo valor né tá no abacatela vizinha viu vem pra cá o canal giro na roça tô andando aqui para vocês perceberem a grandeza dessa propriedade ok toda a planha pessoal é um presente viu a planha aqui você pode fazer sabe o que cavar um um poço artesiano aqui e você vai ter milho no verão né no inverno com inverno e no verão vai ter milho ano todo um poço artesiano aqui ok ele plantou macaxeira aqui e tirou a macaxeira toda aí as manibas aí e lançou milho ok canal giro na roça trazendo novidades para vocês ok e olha aqui aqui é toda a extensão de onde vai esse sítio aqui é o final do sítio eu tô no fundo fundo da propriedade ok ela vai até aqui e aqui é o fundo da propriedade aí ela morre aqui é aqui é o encontro da cerca né o fundo que essa mata e aqui já é o vizinho do lado as bananas aí é do vizinho ok essa mangueira aí é do vizinho é e aqui ó grandeza aí pessoal ok canal giro na roça vem pra cá vem ser feliz casa com uma tarefa meia de terra no povoado sossegado tranquilo na cidade de salgado por apenas setenta mil reais só pra você que acompanha os trabalhos do canal giro na roça ok e aí pessoal aqui já tem água encanada ok detalhe sabe que nada você não paga nada ok a água pura mineral para beber ok não paga nada por essa água vai pagar só a energia ok ok pessoal aqui tem água água você não paga nada já vi 0800 e aqui tem energia também já tá posto aí o posto aqui né a energiza aí a empresa aqui do estado de sergipe é ela fez o trabalho certinho a moradora voltou conforme a legislação botou o posto posto puxado da energia então tem energia a casa e também tem internet tá vendo aquele fiozinho ali que tá passando aqui é o fio da internet ok então tem internet água e energia você quer mais o que para ser feliz vem para o canal giro na roça vou mostrar a casa agora a casa aí o pende aí a casinha aqui vou mostrar aqui aqui tá aqui 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 é o pende ok aqui a frente da casa aqui o pende olha aí aqui eu estou no alpene da casa ok casa simples no interior o carro aqui tá aquele piso de chão batido né e aqui a sala tem dois quartos a casa ok aqui é um quarto ok tá meio escuro dá para ver aqui um quarto ok aqui estou na sala aqui é outra sala com a cozinha lá ok olha melhorou e aqui outro quarto são dois quartos duas duas salas e uma cozinha ok aqui os dois quartos detalhe tá tudo arrebocada a casa o que é mostrar aqui é toda arrebocada você vai você vai só emaçar né pintar da sua cor e botar um piso e se quiser botar um forro também ok botar um forro bom entendeu fazer uma reforma básica aí na casa mas pelo preço dá para você fazer uma reforma boa ok já tem armadores de rede na casa se quiser botar uma rede aqui para o proprietário botou um armador de rede ali né só esticar a rede aí dormir ok então aí tá aí pessoal uma tarefa e meia é todo plano com uma casa dois quartos a casa só fazer uma reforma básica e eu digo o seguinte se só tiver 70 mil e comprar já pode vir para dentro devagarzinho vai reformando ok ou se for para passar final de semana só vocês que moram em Aracaju quer comprar uma propriedade para passar final de semana já tem pelo menos o abrigo porque ele vem final de semana com a família já fica aqui já tem onde ficar ok e aí quando aparecer o dinheiro se já tiver tiver o dinheiro amém né já faz a reforma deixa prontinha bonitinho do jeito que você quer ok vem para o canal Giro na Roça essa é a propriedade que nós te mostramos hoje a todos os que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça vem ser feliz aqui no canal Giro na Roça ok propriedades ótimas para você e sua família vou deixando vocês com saudades até o próximo vídeo pessoal tchau o o o o o